Filho, o que houve? Você está desanimado? Ah, padre, eu pedi minha namorada em casamento e ela não aceitou. Por que ela não aceitou, padre? Ela disse que me amava. Me deixa ver, filho. Ah, com essas alianças ela não casa. Não são da Casa das Alianças. A Casa das Alianças tem a maior variedade de alianças de compromisso, noivado e casamento do Brasil. Com garantia e gravação grátis. E a certeza dos melhores preços. Viu, filho? Com essas alianças ela casa com você. E lembre-se, a aliança tem que ser da Casa das Alianças. Casa das Alianças